A CIDADE NO BRASIL Está bem, Honório Entra Eu tinha medo que isso acontecesse E aconteceu Pode assistir TV Se precisar de alguma coisa, aviso Sim, senhora Com licença Agatha, por que você quer que eu fique longe de você? Achei que tivéssemos terminado como amigos Mas acho muito estranho Você não ter dito a Adriana Que nós namoramos E que nunca tenha se dado conta De que eu era o chefe da sua filha Eu sempre soube que você era um dos chefes da Adriana E tem mais Quando ela mencionou Eu o motivei a ficar trabalhando na sua empresa Então agora é que eu entendo menos Por que você queria ela perto de mim Sem dizer o que houve entre nós dois? Eu não queria voltar a ver você Nem que minha filha relacionasse você a mim Mas o destino Quis dessa forma E alguma razão deve ter Eu vou repetir, Agatha Eu não entendo Você sempre foi uma mulher alegre Otimista O que foi que aconteceu? O pai da sua filha te magoou muito? Me desculpe Eu estou sabendo Que ela não sabe nada do pai dela Mais café? Não, não, obrigado Agatha Quem é o pai da sua filha? Eu conheço ele Foi alguém da turma? Porque a idade da Adriana Corresponde mais ou menos àquela época Agatha, por favor Me deixa te ajudar Confia em mim Nesse momento da sua vida É importante Não se sentir sozinha Ter por perto As pessoas que amam você Que me amam? Eu sei que vou morrer em breve, Honório A minha filha acha que eu não sei Mas eu estou sabendo Da gravidade da minha doença E eu não quero nada pra mim E sim pra ela Eu não quero que fique desamparada Calma Calma, Agatha Eu não quero que ela saiba Quem é o pai Mas isso É inevitável Eu quero que o pai Saiba da existência dela E da forma que puder A proteja Agatha Me diga Quem é o pai da Adriana? Você Não o imagina? Não Não, não Eu não acredito Sim, Honório A Adriana É filha do único homem Que eu amei a vida toda A Adriana É sua Filha Mas por que você não me disse, Agatha? Porque nos seus planos não estavam nem eu nem a maternidade Não tomei as precauções necessárias e fiquei grávida Era minha responsabilidade e não sua Bom, mas eu tinha o direito de saber disso Era minha responsabilidade tomar uma decisão a respeito Mas eu ia contar no dia em que você disse que sairia da minha vida Que era melhor ficarmos como amigos Mas O passado não interessa Você sabe agora Eu vou morrer e minha filha Vai ficar sozinha no mundo Eu só quero que fique perto dela Sem dizer que é sua filha Como é que você me pede uma coisa dessas, Agatha? Tudo isso da minha doença deixou a Adriana muito mal Por isso não quero que ela saiba Ainda não Você conta quando Quando eu tiver morrido E quando considerar O momento oportuno Não, não é justo, Agatha Não é justo você ter escondido de mim e dela Eu jamais teria desamparado vocês Eu sei Mas teria mudado a sua vida E eu não queria isso A Adriana Foi só minha E assim será Até o dia em que eu morrer Depois você cuida dela Ela sabe O que eu nunca quis te contar Que na nossa relação Só eu te amei Não Eu também te amei, Agatha Talvez Não da mesma maneira Mas eu te amei E você me negou a oportunidade de ver a minha filha crescer De amá-la De proteger minha única filha Eu sinto muito Mas achei que ao casar formaria uma família A Constança nunca pôde ter filhos Como é que eu vou dizer agora Que tive uma filha com você Não precisa dizer se não quiser A mesma coisa com a Adriana Pode esconder pelo resto da vida Que é o pai dela Pode dizer que a protege Em nome da amizade Que houve entre nós dois Que os meus filhos Eu conheço Eu não sei Eu não sei 他們 Eu, 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 eu Eu, 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 eu